Muitos artistas têm presentes guardados para a gente, realizados antes ou depois da quarentena, esperando o melhor momento para ganhar o mundo. Por isso, o Metrópolis de hoje está de olho no que vem por aí. Está pertinho. No dia 31 de julho, Beyoncé lança Black is King, um filme, um álbum visual. Aí o que acontece? Dois trailers já foram lançados. Começa uma especulação. Olha só quem está participando. Que referências são essas? Como é que isso vai ser? Eu gosto desse jogo. Por isso que eu vou conversar com a Tassia Reis, minha amiga, que também gosta muito de Beyoncé, e que também é cantora, compositora, criadora e diva. Eu acho justo. Eu acho que eu tenho coisas a aprender. O Evante, né? E a gente acompanhou a carreira dela. Também tem isso, né? Então acho que a gente veio amadurecendo junto com ela, né? A gente acompanhou esse processo dela também, de descoberta, enquanto mulher e uma mulher negra. E pra mim, construiu, além de eu ser muito fã de tudo que ela faz, também construiu, assim, um lugar. Acho que também tem um lugar político, mas não só, assim, um lugar de identidade, um lugar muito importante, assim, pra juventude, né? Essa história começa com o lançamento do Rei Leão da Disney em live action, que a Beyoncé já tava no time das estrelas, que dublou os personagens, né? Ela também lançou há um ano o álbum, que tá ligado ao filme, inspirado no filme, chamado The Gift. Efetivamente, é uma aproximação da Beyoncé com os ritmos e com os artistas africanos, principalmente da África Ocidental, né? Black's King, esse álbum visual, vai dialogar diretamente com o quê? Com The Gift. O filme segue a jornada de um jovem negro pra alta descoberta. O foco é a história negra e as tradições africanas. E a Beyoncé é que vai narrar essa jornada desse menino negro. Tem esse resgate, né? Eu sinto que tem uma busca por essa conexão, uma reconexão, talvez, né? Com o continente africano, porque acho que a gente tá num momento super delicado e tudo mais. E muitas das músicas têm a ver com isso, não só com a afirmação da identidade, mas com a afirmação do quão poderoso e poderosas nós podemos ser, né? Sabe? E essa força que existe na busca da nossa ancestralidade. Eu sinto que, em alguns aspectos, alguns outros artistas, ficam muito presas no que as pessoas querem ouvir. E acho que a Beyoncé vem trazendo o que ela quer dizer, sabe? Eu acho isso muito inspirador. E eu acho que eu sou esse tipo, sim, de artista e me inspiro nisso. Tenho essa reta, sim. Que ótimo. Então vamos aguardar. Estou ansiosa pra ver. Quando estreia, como estreia? Acho que não tem ninguém mais ansioso do que eu, né? Dividir isso com um público maior. O filme realmente já estreou no... Teve uma premiere, na verdade, no Festival do Rio. E ganhou o prêmio do público, que pra gente é... Talvez nesse momento da minha história, a audiovisual é um prêmio muito importante, né? Mas aí veio o coronavírus e a gente tá esperando todos os protocolos de segurança, de saúde, pra que a gente possa, literalmente, reabrir os cinemas brasileiros, né? De norte a sul. Começamos por aqui. Seguimos em linha reta até este momento. O filme tem alguns aspectos bastante biográficos, né? Assim, a história de um garoto mesmo, que vai estudar como cotista na universidade. É o primeiro dia de aula dele, né? No curso de medicina e aula de anatomia. E aí ele descobre ali que nessa aula de anatomia tem três corpos a serem estudados. Tá tudo bem aí? Só ele e os corpos, os cadáveres ali, é que são negros. Vocês repararam que todos os corpos no laboratório são pretos? Quando eu cheguei na universidade, eu era o único aluno negro no curso de cinema, por exemplo, né? Então, todos esses aspectos de estar num lugar onde a sua família lutou pra que você estivesse, no entanto, você tá, de certa forma, solitário ali e tal. Do ponto de vista profissional, tem uma coisa, talvez, mais linda da minha história, que é poder reencontrar com o número de atores e atrizes da história do cinema brasileiro. Zezé Mota, Dona Lea Garcia, Ailton Graça, Lázaro Ramos. Na trilha sonora tem Ricon Sapiência. Eu só tenho a caneta mesmo, quero mais que o trabalho não pare. Mata a saudade de um grande amigo também, lá das antigas, o X. O nosso fotógrafo é o Cristiano Conceição, diretor de fotografia, negro também. Foi um mergulho mesmo, de uma confraria, né? Pra falar do genocídio da juventude negra. E a gente foi falar disso, dessa dor, dessas mães, e de como essa dor pode virar esperança, de como essa dor pode virar luta, de como essa dor pode virar resistência. Olha isso aqui. Eu não entendi. Você acha que uma coisa tem relação com a outra? Quando começou a se desenhar o protocolo de reabertura dos cinemas, foi o momento que apareciam e falaram, poxa, vamos soltar o trailer, porque a gente já está vislumbrando uma abertura das salas, né? E assim que abrir, o nosso filme, o M8, literalmente, é o filme que vai reabrir as salas de cinema. E da Pássia, o que vem aí? Opa! Eu lancei o disco Próspera já faz um ano, né? Inclusive, quando lancei, a gente foi no Metrópole, isso é tudo. Mas acabei de lançar um videoclipe que se chamou da Faixa Me Diga, né? Então, vão assistir a tudo. Estou trabalhando em mais um videoclipe, também do Próspera. Sim, então vai sair mais um visual super especial, muito especial. E também vai sair um remix de uma das músicas mais bombadas do disco. O Metrópolis fica por aqui, que bom que a gente estava junto. Um beijo e tem mais conteúdos nas nossas redes sociais. E não é fácil me agredir Quando eu me auto-becoto, nem noto Quando eu perco o foco, faço isso para o tronco E atinjo mais que pipoco Sem capacete na nota, a vida é coisa de louco E aí Obrigado.